Fala meus players, tudo beleza? A Paula do Play aqui na área mais uma vez. Hoje pra contar pra vocês uma notícia muito boa, muito boa pra mim e pra muitos que tem vontade de saber sobre esse console. Esse console, sem segredo nenhum, é um dos consoles que estão na hype desde quando foi lançado no mês passado. O Playstation 5, como tá aí no título do vídeo. Pessoal, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Eu tô bem na expectativa, eu tô, nossa, bem ansioso porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Meu Deus. Enfim, o que acontece é que é o seguinte, eu consegui pelo menos uma parte, a primeira parte, da aquisição do Play 5. E aí eu vou contar pra vocês nesse vídeo, antes de mais nada, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito do canal, deixa aquele like, se inscreve. Se puder, compartilha também, tem outros vídeos aí bem legais aí que eu conto as histórias sobre os videogames. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar, né? E eu tô sempre produzindo mais conteúdo pra vocês aí, tentando aí fazer essa junção de pouco tempo com a produção dos vídeos, enfim. E vamos lá, galera. Quero contar pra vocês aí, fazer essa primeira parte da aquisição do Play 5, porque ele não chegou ainda, pessoal. Sim, ele não chegou ainda. E aí, se vocês estão acompanhando aí como é que tá essa questão complicada aí do Play 5 aqui em Terras Tupiniquins, tá bem difícil você achar em estoque aqui nas lojas, né, pessoal? Tá bem difícil. Os varejistas, eles compraram, eles não imaginaram que seria tão vendido assim o console, principalmente pelo valor, porque o valor anunciado foi um valor bem salgado. Mas assim, quero contar pra vocês que eu ganhei de presente uma parte, né? Se fosse no valor integral, eu não iria adquirir agora, né? Eu tinha essa pretensão de adquirir, de repente, no próximo ano agora, que já tá chegando aí, mas aí ia esperar alguns meses pra ver se dava uma melhorada no valor. Mas agora, inclusive, tá aumentando demais o valor, né? Se você não comprar com meios oficiais e vendedores, né, as lojas que praticam o preço sugerido aí pela Sony pra venda do console, pessoal, tá muito difícil. Só quem tem muito dinheiro mesmo e não tá nem aí ia acabar comprando por valores exorbitantes. Realmente, entre 7, 8, 9 mil reais estão vendendo por aí no famoso mercado cinza, né? Se você vai fisicamente em alguma loja que tem, os caras vão jogar lá em cima o valor, porque tá tendo muita procura e não tem o console, né? Enfim, quando eu soube da notícia que ia ganhar de presente um valor, né? Presente de Natal, enfim. Eu falei, opa, então já posso, de repente, se eu vou ganhar uma parte de presente, eu posso adquirir o videogame, né? Porque aí eu vou pagar aí um preço bem justo, né? Pra um console de lançamento, da nova geração, enfim. E assim, pessoal, pra mim achar nos sites, o console disponível foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu procurei em tudo que é loja aí, nas mais famosas, enfim. Acabei achando na loja de brinquedos aí, que vende brinquedos, a loja mais famosa. Não tem problema nenhum, porque, né, com merchandising, propaganda, enfim. Achei na Rehap, né? Porém, o prazo de entrega é até dia 30. Sim, até dia 30, pessoal. Então, assim, meus planos pra esse console é eu estar fazendo aí umas gameplays, né? Porque ele tem um sistema de gameplay, né? Que a gente consegue fazer. De repente, eu vou tentar mais pra frente comprar a câmera aí pra gente fazer umas gameplays, pra mostrar pra vocês os jogos, né? Da nova geração. Porque o canal, ele não fala só sobre consoles antigos, né? Apesar de eu ter esse foco maior, a gente não foge da nova geração, não. Eu vou trazer o conteúdo da nova geração também. Então, pessoal, eu vim compartilhar com vocês aqui. Fiz esse vídeo só pra compartilhar com vocês. E aí, de repente, deixar vocês aí também na expectativa de quando for chegar o console. E vai chegar, eu vou fazer o unboxing dele. Vou estar abrindo aqui com vocês. Vou fazer um vídeo bem legal. E tomara que chegue até dia 30 realmente, né, pessoal? Tomara que chegue esse ano, né? Pra, de repente, a gente... Eu não sei se eu vou conseguir fazer... Vai chegar dia 30, sei lá. É bem complicado, né? Mas eu vou tentar fazer um vídeo aí de unboxing dele. E, de repente, depois eu mostro mais detalhes. Enfim. Eu tô bem feliz, pessoal. Bem feliz mesmo. Não estava nos meus planos, né? Adquiri o PS5 agora, né? Como eu tô sem o PlayStation 4, tava até com planos de pegar o PlayStation 4 novamente. Pra eu poder estar jogando alguns jogos exclusivos da Sony que eu gosto. Alguns outros jogos que eu tô com o Nintendo Switch, né? Eu tenho o Nintendo Switch, enfim. Mas, assim, tem alguns jogos que não tem pro Nintendo Switch, enfim. Eu tava com esses planos. Mas aí, como surgiu essa oportunidade, eu resolvi pegar. Foi realmente bem complicado, né? Tá buscando ali no site. Tive a ajuda do amigão meu lá, que trabalha comigo, Fernandão. Abração, Fernandão. Ele me ajudou bastante ali na aquisição do console. A gente correndo ali pra tentar adquirir. Quase não deu certo, mas foi, pessoal. Enfim. Tá comprado. Agora, é, aguardar, né? Aguardar a entrega. Torcer pra chegar logo. Acabar com essa ansiedade. E mostrar pra vocês aí, esse console aí que promete bastante, né? Dessa nova geração, né? Quero deixar pra vocês também uma dica, pessoal. Vocês aí que estão vendo o vídeo e aí, de repente, falam. Pô, que legal, Playstation 5. Pô, pena que eu não posso jogar. Eu queria jogar, né? Que fosse um pouco. Ou, de repente, é... Queria poder ter, juntar uns amigos pra jogar. Ou queria jogar online. Enfim, é... Você, de repente, que mora em São Paulo, capital, consegue jogar o Playstation 5. Sim, consegue. Ah, você me pergunta, mas como? Sim, você consegue. Pagando um valor bem justo, um valor pequenininho. Realmente bem pequeno, pessoal. Bem pequeno mesmo. É... Um amigão meu. O Dan, o Daniel. Abração, Dan. Ele fez, né? Ele criou algo bem legal, né? Que remete aí ao passado, né? Que é uma espécie de locadora, né? É uma espécie de locadora virtual. É o game alugado. Eu vou deixar o link na descrição pra você consultar como funciona. É bem prático, pessoal. É... Sabe? É algo bem intuitivo, realmente. O Dan consegue tirar as dúvidas aí, né? Pra vocês. Enfim. E aí você consegue alugar os consoles, pessoal. Sim, você consegue alugar o Playstation 5, né? Que é o tema do vídeo. Você consegue também alugar o novo Xbox, né? O Xbox Series S e o Xbox Series X também. Você consegue alugar esses videogames por preços bem pequenos, pessoal. Isso é muito legal, né? Você aluga aí por... Por dias. É... Você paga um valor bem justo, um valor pequeno. Consegue juntar a galera. De repente, no final de semana, nas suas folgas. Você consegue fazer isso. Você que é de São Paulo Capital, por enquanto funciona na Capital. E aí, daqui a um tempo, com certeza, o Dan vai expandir isso. Porque já tá dando muito certo. E eu fico muito feliz por isso, né? Então, se você se interessar, de repente, entra aí no link. Né? Segue lá no Instagram. É... Confere lá as novidades. Ele sempre tá postando. De repente, se você... Ah, não. Nem quero o Playstation 5. Pode ser o Playstation 4 também. Meu, ele tem os games. Ele tem o Nintendo Switch também. Você que quer... Ah, queria conhecer o Nintendo Switch. Será que é legal? Será que não é? Será que vale a pena? Aluga. Você que é de São Paulo Capital, aluga. Faz isso. Que você vai se dar bem. Você... Meu, você vai ver que vale bem a pena. Pra você conhecer o console. Pra você jogar. Se de repente, você não é um jogador assíduo. Um jogador que... Nossa, eu jogo todo dia. Eu quero jogar sempre. De repente, você é esporádico, né? Nos games. Enfim. E aí, você consegue fazer isso, pessoal. Tá bom? Queria só deixar esse recadinho aí pra ajudar o Dan. Ele nem me pediu pra fazer isso. Mas eu tô já dando esse recado. Porque os amigos servem pra isso, né? E eu vou ficando por aqui. E a gente vai voltar aí com a parte 2, né? Que seja logo, né? Que quando chegar, a gente faz a parte 2 aí. Mostrando o game. Tá bom, galera? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus.